Estamos no vale dos megalitos, é impressionante como tem quadrados redondos, são muitos neste vale dos gigantes. Vamos descendo, que é que as vezes a gente custa, é ruim, é ruim. Quando está múmido, é praticamente quadrada. Aqui, olha lá. Aqui, olha lá. Aqui, olha lá. Aqui, olha lá. Opa, tem uns noquitinhos que eles são danados. Eles vêm e dão uma mordida, mas põe mordida, não é picada. Estamos chegando, só temos que cuidar dos javali, porque são muitas tocas. É esse aqui, muito grande esse megalito, é esse aqui, é um megalito muito grande. Olha lá, parece uma lesma. Aqui está o vale. Parece uma lesma, isso aqui. Vou tirar mais perto desse aqui. Oh, mosquitinhos danados. Esse aqui é impressionante. Parece que é uma tenda, uma tenda enorme que passa por dentro dela. Parece aquela coisa impressionante da... Pode até entrar dentro dela. Mas aqui está muito, escorrega muito. E nós vamos lá para... Olha... Aquela ali. Parece um... Parece um... Parece um... Parece uma lesma. Aqueles caramujos. Parece um caramujo, só está o quanto, o quanto. E aqui é impressionante o que tem aqui. É impressionante o que tem neste vale. O Thiago, então eu vou aqui. Sozinho... Fui! Valeu! Arrefer Cobre blaio! P Mister Clube Yes. Ei.